O mistério é o que impera no meu ministério Não quero manter as aparências que acomodam alguns Para garantir o desprezo de outros ruins Pois se a reflexão mergulho no abismo interno No último grau do estéreo Bomba de arte pra ativar o cérebro Ação abolicionista da nova era Derrubando as muralhas do poder do Evo No caminho da evolução abraça a cruz Pega espinhos Vida no amor